Tá claro, você não existe sem mim Eu não existo sem você Vamos logo assumir Soltar a voz e dizer Sou sem vergonha mesmo Sou ciumento mesmo Pra mim não é defeito É meu jeito de amar Sou desgarado mesmo Apaixonado mesmo Se você for embora outra vez vou te buscar A gente tá só complicando Namorando, separando e voltando No outro dia o nosso amor é desse jeito Com as brigas e defeitos Sempre